Inclusive, a Globo que perdeu é uma ótima oportunidade, né? Porque ela apresentou o evento com o Thiago Leifert. Se tivesse deixado o Thiago Leifert no domingo, que era o correto, porque ele é muito bom no domingão... Ih, problema. Você tá querendo dizer o quê? Assuntos que eu não posso falar muito, entendeu? Não, não, não. Poderiam criar um quadro... Vamos voltar pra doação de jogos. Vamos voltar. Não, eu tô falando que poderia apresentar ela e o Thiago Leifert um quadro de games no domingão. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. Não, não precisa nem ser necessariamente no domingão. Ele tinha um programa. Não tinha lá o de... Eu acho que depois que começou a pandemia, algumas coisas tiveram que se readaptar e se remodular dentro da empresa. E eu acho que por causa disso não continuou. Porque eu não vi mais... Mas você tem um sonho, uma vontade de apresentar um programa assim de... Sim, eu cheguei a apresentar um quadro dentro do Esporte Espetacular, que foi o Start. Que também parou no início da pandemia, né? Caralho, que merda. Foi das coisas que ficaram congeladas de lá pra cá. Mas eu tenho esse sonho de, sim, voltar a apresentar alguma coisa. Quem sabe um programa de games dentro da Globo. Fica aí a dica pra vocês. É assim, e eu sou muito, muito fã do Thiago Leifert. A gente chegou a trabalhar algumas vezes juntos, inclusive com o Big Brother. Ele é sangue bom, né? Parece ser muito legal. Mas é assim, eu não me acostumo. Já trabalhei várias vezes com ele, mas eu continuo não me acostumando, porque eu realmente sou muito fã do trabalho dele. Então é tipo, nunca vou falar assim, ah, o cara é meu amigo. Não é meu amigo, é o cara que eu sou fã pra caralho. Porque ocasionalmente eu tenho ele no meu WhatsApp, entendeu? Mas não é meu amigo. Mas já fica o corte. Thiago Leifert não é meu amigo. É isso que a gente precisa. Pronto. Obrigado. Inclusive, você quer alguma coisa pra falar do Danilo Gentil? O Thiago Leifert, ele é aquele cara mesmo de zoeira assim, né? Divertido assim na vida, assim mesmo? Ou é o mais tranquilão? Porque ele é bem diferente pras câmeras. Principalmente na época do Globo Esporte, né? Que foi quando deu a virada na carreira dele. Porque ele veio com essa roupagem aí diferente na Globo. Ele revolucionou mesmo a forma de apresentar. É por isso, assim, que... Também por isso que eu sempre fui muito fã do trabalho dele. Porque ele foi um cara que revolucionou o jornalismo esportivo na Globo. E, assim, é por várias ações dele e dele também. Desse tipo de coisa que mudou um pouco como era visto o jornalismo esportivo lá dentro. Que eu tenho certeza que, assim, num efeito borboleta, numa escala borboleta. Muito por isso que eu tive essa oportunidade de apresentar durante tanto tempo lá um quadro de esporte eletrônico na Globo. E também é um cara que, assim, levanta a bandeira do game, mesmo sendo um cara do entretenimento lá. Legal pra caramba. E apresentar um programa lá de games. Sendo que, assim, pô, o cara tava apresentando Big Brother, The Voice. O cara precisa apresentar um programa de game? Não, ele faz isso porque ele gosta, entendeu? Que ele faz isso por paixão. Então ele é um cara que levanta a bandeira do game lá dentro. Sempre. Foi a época do Globo Esporte, foi a época que começou a aparecer mais coisas de jogos eletrônicos no Globo Esporte. Foi com ele quando ele entrou, mesmo. A única coisa que eu ouvi falar mal do Thiago Leifert é que ele fica pedindo jogo pras pessoas que são convidadas do programa. Ele é bem desacadado. Você já deu algum jogo pra ele? É isso que eu achei. Não, não. Nunca deu um jogo pra ele. Ele não precisa. Ele também é do time PlayStation. O cara narrou o FIFA. Ele nem é narrador. Pra você ver, o cara é tão pico que ele não é narrador. E ele narrou o FIFA. Mas eu gosto muito quando o Caio Ribeiro fala. É, Thiagão? Que não tem o menor contexto do jogo. É só uma palavra solta. É só pra falar o nome dele. É, é.